Jesus é o caminho, eu não me deixar sozinho, ele vai na minha frente, não me deixe eu sozinho, não me deixe eu sozinho, não me deixe eu sozinho, ele vai na minha frente, não me deixe eu sozinho, acende minha lamparina, Senhor, não deixe ela apagar, sou um servo do Senhor, para o mundo não quero voltar, sou um servo do Senhor, para o mundo não quero voltar, nesse mundo não tem nada para mim, nem para mim, nem para você, sou um servo do Senhor, para o mundo não quero voltar, eu me lembro daquela noite, que eu me encontrei com meu Jesus, aquele varão, todo de branco, com ele me abracei, eu cheia de pecado, meu fardo caiu e eu fui transformar, agora posso dizer, são os servos do Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia!